Eu tô aqui com o meu parceiro, o Lúdicos, a gente se conhece já de muito tempo, promove eventos em São Paulo, Brasília, promove atletas também pra fora do país, tá hoje acompanhando o Spartacus. O que você tá achando do evento, Lúdicos? Dá o seu parecer aí da organização. O Spartacus é uma organização que eu já acompanho desde a primeira edição, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito estudioso com MMA brasileiro, e essa edição aqui, das 25, é disparada a melhor de todas. Eu tô muito ansioso pra ver essas lutas, já tamo aí agora na terceira luta aqui, até agora duas lutas, né? E o cardio só vai melhorar. E pô, agora o evento vai dar uma guinada no que vem, pelo que eu falei ali com o Stefano já, e a partir de janeiro os cardio vão melhorar ainda mais, então eu tô muito ansioso. E pô, o Spartacus é um evento muito necessário pro Brasil, a gente sempre reclamou muito que o Brasil não tem um evento que paga uma bolsa legal pra um atleta, que dá um tratamento justo, e aí, de repente, o Spartacus apareceu, estão pagando uma bolsa acima da média pro mercado brasileiro, e estão fazendo evento todo sábado. Pô, estão conseguindo fazer o mercado girar, então tô vendo muito atleta que tava parado há um, dois anos, voltando e lutando entre três em três meses, dois em dois meses. Então tô muito feliz com o que o Spartacus vem fazendo, e hoje eu tive que presenciar porque o Cádio tá um espetáculo. Agora você destacou bem, porque no Brasil os atletas aclamavam muito de periodicidade dos eventos, os eventos sempre tinham uns espaçados muito grandes, e justamente a proporção que esses eventos davam, o Spartacus consegue atingir tanto os dois, tanto a periodicidade, vem todos os sábados, e dá projeção até internacional agora. É, com certeza, a gente já começou a ver alguns atletas que estão saindo do Spartacus, e assinando grandes eventos internacionais, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, porque é um evento que tá tendo tempo de se tornar mais conhecido e tá se tornando. Então os eventos lá de fora estão vendo isso, e o pessoal vai começar cada vez mais a assinar os talentos que estão lutando aqui. Sem dúvida, esse aí é o Lucas Úticos, galera. Agora eu tô com o lado de um dos líderes, o líder, aliás, da Team Lucas Mineiro, que tá com a parceria aí com a equipe do André Mascotti também, né? Lucas, você tá vindo bastante, com bastante frequência aqui no Spartacus, o que você pode dizer, o que você achou do evento nesse ano aí, que tá fazendo eventos todos os sábados, que é bom pros atletas se programarem também, né? Eu acho muito legal a iniciativa aí do Stefano, do Spartacus, dar oportunidade pro atleta lutar, né? Foi um ano difícil aí que a gente passou, então todos os finais de semana tem luta aí, a galera pode se preparar e ter maturidade pros outros eventos. Agora você tá com o atleta, talvez o seu maior destaque atualmente, dentro do cenário nacional, que é o André Mascotti. Ele já fez três lutas aqui, três vitórias. Como é que tá sendo o preparo lá? Porque você, quando você competia, você tinha esse estilo agressivo, e traz um cara do kickboxing. Como é que tá sendo o casal seu estilo com o estilo dele? O Mascotti é um fenômeno, né? Eu acho que ele vai alcançar grandes voos aí nos próximos anos. Migrou pro MMA, é um exímio kickboxer, mas aí na academia a gente consegue dosar isso tudo aí pra ser um atleta de MMA completo. Eu tenho certeza que daqui a um tempo ele vai estar em grandes eventos aí. Você tá sempre ativo aqui no Spartacus, né? Então o que dá pra esperar da sua equipe no ano que vem já, 2023? Minha equipe faz a última luta agora. Eu tô na final do GP de duas categorias também. Tem muitos atletas amadores que gostam de lutar, que tem o sonho de ser lutadores profissionais. E eu tô lá pra realizar sonhos deles e criar eles como metas. E no próximo ano aí, tomara que o Spartans tenha vida longa pra gente continuar aqui trabalhando.